Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. 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 crê. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Somente crê. crê. Somente crê. Somente crê. crê. Somente crê. Somente crê. crê. Vem me guiar. Com teu amor. Sempre junto de ti. Senhor. Minha mão. Em tua mão. Quero ter. Quero ter ao seguir. Daqui ao distante lar. Vem me guiar. Com teu amor. Sempre junto de ti. Senhor. Ros. A Cidade. Amem uns aos outros, acima de tudo. Amem uns aos outros, acima de tudo. E a Deus, é mandamento amar. O amor tem que ser fomentado pelo próprio amor. Amor criando amor. Dizem, se paga amor com amor. Ora, o que fomenta, o que gera o verdadeiro amor, é Deus. Porque Deus é amor. Qualquer dos mandamentos, o seu cumprimento só tem validade diante de Deus se for uma virtude do arão perfeito através daquela pessoa, operando. É como fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Não é, vamos dizer, uma virtude da própria pessoa. Muitas pessoas nascem com isso. Temperantes, pacientes. Mas não é a dela. É a de Jesus Cristo. A mesma coisa são os mandamentos. Porque, na verdade, isso está representado pela Arca da Aliança, no véu adentro, que tinha as tábuas dos dez mandamentos ali dentro. A Arca simbolizando o coração com as leis de Deus no coração. Então, não era e não é simplesmente por uma imposição legal da parte de Deus. Esse amor genuíno paga ódio também com o amor. Ele não tem na sua tesouraria, no seu cofre, no seu depósito, ódio para pagar com ódio, amor para pagar com amor. Na palavra igreja, mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Nós encontramos um mandamento do profeta desta era. Ah, mas isso é tão bom para os pastores colocarem nas portas, nos átrios das igrejas. E soa até mesmo como uma proteção ao ministério, ao pastorado. O que pode ser muito usado legitimamente. como uma arma em favor de si e do próprio povo. Agora, será que nós, os pastores, não precisamos ter uma revelação desta palavra à igreja? Uma vez que o nosso plenário também forma uma igreja. O plenário forma uma igreja. Por isso, tem sentido pertencer, ser membro, preste bem atenção, de coração, nascer nesse corpo. Como membro desse corpo de ministros. Razão pela qual não tentamos trabalhar a ninguém para virem para o nosso companheirismo, para o nosso meio. Não vai se dar bem, não será bem sucedido se isso não for por Deus, por revelação. E a pior situação de um obreiro é aquela que ele fica em cima do muro. Expressão popular. Nem de um lado, nem do outro. Essa é a condição de Laodiceia. Ela está em cima do muro. Ela é morna. O que se torna em uma hipocrisia, em um oportunismo, em apenas tirar certas vantagens. Somente isto. Agora, para quem é maduro em Cristo Jesus, não importa com isso. não tem que estar impedindo isto, aquilo. Uma árvore frondosa, principalmente se ela é frutífera, ela dá fruta para todas as espécies que buscam sombra nela, galhos, pouso, sem olhar a natureza de cada espécie. assim, é o ministério na terra do Senhor Jesus. Muitos tiram benefícios próprios com ele. É simplesmente para dizerem para o povo que está nele. Porque o povo, às vezes, cobra dele aquela posição. mas não está naquilo de coração. Não nasceu naquilo. Ora, quando é que se opera, se funciona de uma forma dinâmica este ame uns aos outros acima de tudo? Amem uns aos outros. Cristo é o mistério desrevelado, capa azul, parágrafo 80 em diante. Amem uns aos outros. Quando é que isso opera de uma forma dinâmica? é exclusivamente quando vem de dentro para fora, quando a coisa está dentro da arca, que é o coração. O profeta de Deus continua, não importa o que o diabo tente dizer. O diabo tente dizer. Mas ele vai dizer. Ele vai falar de todas as formas. Ora até mesmo elogiando. E tem hora que o diabo trabalha como Deus. Como? ele é imitador. Ele elogia e depois diz tem porém contra ti. Ele é um homem de Deus, essa obra de Deus, mas, mas, porém, todavia, o diabo faz igual Jesus faz no Apocalipse. Traz elogio para a era, ali, mas depois diz, tenho porém contra ti. Agora, Jesus não fez isto com o mesmo objetivo que o diabo faz. Jesus sempre adverte para ver levantamento, conserto. arrependa-te. O diabo não dá essa chance. Por exemplo, a gente diz assim, está bem, um irmão, um membro comum da igreja laico erra e a igreja fica feliz de conseguir levantá-lo, porque esse é o primeiro trabalho. É levantar um irmão. São Tiago disse que isso cobre multidões de pecado. mas parece que existe um espírito que quer afundar mais. A primeira coisa que se pensa é entregar a Satanás. Busca parágrafos que alimentem esse espírito para zelar da santa igreja. Tudo bem, só que o zelo de sua casa vai te devorar. Agora, qual é o trabalho do amor nesse caso? É levantar. É cobrir multidões de seus próprios pecados. Mas a pergunta é essa. E um ministro, um pastor pode errar? Se ele errar, não tem chance para ele mais. Esse não tem mais chance. Bom, tudo tem o seu julgamento e o maior erro está exatamente em primeiro lugar não ser chamado por Deus. Isso acompanha uma leva de prejuízos para o povo, porque nunca entrega a palavra como ela é. Não tem um ministério que venha realmente alimentar, fertilizar a igreja como noiva do Senhor Jesus Cristo. Isso é permanecer no erro. Isso é diabólico. vidas desordenadas, comprometidas, endividadas, e assim por diante. Um acidente na vida, mesmo financeiro, é uma coisa. Agora, uma vida de constante desordens, bonzinho de uma forma desordenada, isso é diabólico, isso é destrutivo. então, essa palavra igreja diz respeito a toda igreja, e o pastor também é igreja. O comportamento dele nos encontros com outros pastores, o comportamento no telefone, no hotel, e assim por diante. Está aqui a palavra da igreja. É tão bonito ver esses homens abnegados, saindo de longe. A gente que viaja sabe o que isso significa. Não é para um piquenique, para uma brincadeira, para um turismo que eles têm vindo. Que coisa maravilhosa. Deus está satisfeito com isto. O profeta está dizendo, vocês são um grupo dócil, bem grande agora. Grande? Mas lembrem-se da minha divertência. Lembrem-se da minha divertência. Veja, Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Não? Não, senhor. Ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo e o fará se assentar e o fará ter companheirismo com vocês na quietitude e coisas assim. e então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa e ele começará a ir com isso através da igreja, através do companheirismo. Não tomem partido com isso. É mandamento. Não tenho nada a ver com nenhuma coisa mais. Ora, isso aqui é mistério de Deus revelado. Isso aqui é Cristo na igreja. Permaneçam bem amorosos e dóceis e amáveis uns para com os outros. Orem por esse homem, que ele seja salvo também, ou essa mulher, ou seja quem for, apenas orem por eles e apeguem-se uns aos outros. Ah, mas essa palavra igreja é um sustentáculo, é uma maravilha. Mas lembrando-nos de que não é só para membros, é também para pastores, diáconos, obreiros em geral. Agora, quem vê o mais gostoso, o mais confortante para os pastores e permaneçam com o seu pastor. Ó, está vendo, irmão? Permaneçam com o seu pastor. Mas tem uma coisa que se diga de passagem, desde que ele seja pastor. Pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas e vocês dele em respeito. Ele os guiará até o fim, porque ele é ordenado de Deus para assim fazer. O verdadeiro pastor, legítimo pastor, é ordenado de Deus. E o profeta chegou a dizer até assim, precisa de um homem, uma pessoa mais delinquente do que eu para dizer que Deus errou em colocar aquele homem no ministério. Então, quem sou eu para estar julgando ministérios? Tem aquilo que eu não posso pôr à mão, isso é diferente, eu não posso pôr à mão, não tenho convicção disso, mas eu não tenho que estar agindo de forma às vezes até indecente para salvar, para impedir, impedir alguém que na minha concepção, na minha maneira de ver, não é ordenado de Deus. cabe a cada membro, a todas as igrejas, congregações, usufruírem também de seus direitos, na mensagem como o nome de Jesus, a partir do parágrafo 185, 186, e também de acordo com a lei da nação. Deus tem nos abençoado através destas palestras, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74.501-970 Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém. 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 E hoje eu sou livre Canto a canção do amor Eu sei que Deus me revelou Seu amor Tanto Jesus pra mim Ele deixou seu habitar De tanto amor Pra me salvar E hoje eu sou livre Canto a canção do amor Ele rasgou É o Cristo da cruz Quem mora lá É o querido Jesus Cordeiro morto Que já ressuscitou Eu vou pra lá Onde mora o meu Senhor Oh, 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 oh Um, oh, 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 oh Ele rasgou o ferro E me fez ver Jeová Não sei agora no céu Mas sei quem mora lá Quem mora lá é o Cristo à cruz Quem mora lá é o querido Jesus Cordeiro morto que já ressuscitou Eu vou pra lá onde mora o meu Senhor Vitória, vitória Em Jesus há o poder e toda glória E glória, esta glória que marcou a minha história História que mudou a minha vida lá na cruz A cruz que por ela conheci o meu Jesus Vitória, vitória Em Jesus há o poder e toda glória E glória, esta glória que marcou a minha história História que mudou a minha vida lá na cruz A cruz que por ela conheci o meu Jesus Eu vou pra lá onde mora lá na cruz Legenda Adriana Zanotto